Amanhã é o Grenal histórico na Arena do Grêmio, o primeiro clássico Grenal da Libertadores da América. O Grenal amanhã é um Grenal decisivo, porque com a vitória do América de Cali sobre a Universidade Católica, o América vai para três pontos, ele chega junto com o Inter e Grêmio, então o ideal é que um dos dois vença para disparar na liderança, para praticamente se garantir já como classificado, porque se houver empate amanhã, a diferença é de um ponto com o América, aí os dois vão com uma disputa, que vai ser o fiel da balança, como eu já tinha falado para vocês, e a minha opinião era que esse América de Cali era o fiel da balança nessa chave da dupla Grenal da Libertadores. Mas como os dois tinham vencido, o Grenal venceu o próprio América lá, e o Inter ganhou aqui bem na Universidade Católica, eu achei que os dois já estavam classificados, mas com essa vitória o empate não é bom negócio nem para a Grêmio nem para a Inter, então acho que os dois vão ter que buscar a vitória amanhã no Clássico Grenal pela Libertadores da América. Tá, pessoal? E final de semana segue a rodada, o Grêmio joga de manhã com o São Luís no domingo, e o Internacional pega o Zequinha lá no Passo da Areia, pessoal, às 19h. Baroni e Companhia, o melhor X de Porto Alegre, PSUX no 3224 e 2411, na José de Alencar 869, Bairro Menino Deus, Baroni e Companhia, o melhor X de Porto Alegre. Até mais, pessoal. Um beijo no coração de todos.